Oi gente, está chegando a época do ano em que eu mais gosto, o Natal. É neste período que costumamos receber a família e os amigos para celebrar o verdadeiro sentido desta data, que é Jesus Cristo. E a partir de hoje eu vou te dar dicas de como preparar um delicioso jantar natalino para você receber bem em sua casa. A primeira dica será a sobremesa. Vamos preparar um delicioso pavê de nozes e damasco. Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes que você vai precisar. 395 gramas de leite condensado, 2 medidas de leite. Use a mesma caixinha do leite condensado para medir. 3 gemas, 2 colheres de sopa de amido de milho, 100 gramas de creme de leite, 100 gramas de damasco, 6 colheres de sopa de açúcar, 2 xícaras de água, 200 gramas de nozes trituradas, 1 pacote de biscoito tipo maria e nozes para decorar. Nós vamos começar nossa receita de hoje preparando o creme. Numa panela eu vou colocar o leite. Música 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 Feito isso eu vou colocar uma camada de biscoito. Música Agora eu vou repetir novamente o creme. Música Próxima camada, damasco. Então aqui eu vou colocando porçõezinhos. Música Vamos repetir mais uma camada de biscoito e em seguida creme e damasco até chegar em cima. Música Após finalizarmos a última camada com creme, nós vamos decorar. Aqui eu tenho o restinho das nozes trituradas, eu vou colocar aqui por cima. Música E nós vamos fazer uma florzinha com o damasco. Eu vou pegar um damasco e cortá-lo ao meio. Feito isso, ficará duas partes. Com essas partes a gente vai fazer a florzinha. Música 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 E aí eu vou colocar essa florzinha aqui no meio. Música E aqui eu tenho nozes inteiras que eu vou colocar aqui ao redor. Música Nossa sobremesa já está pronta. O ideal é levá-la à geladeira por três horas antes de servir. Espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje e nos vemos no próximo Receita do Dia. Música 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 Música